Luciano Cedês, o Moral de Teresina Piauí DJ Titela, Titela, sacudindo a galera Se é pancadão, look e som, a galera dança Se é pancadão, look e som, a galera dança Se é pancadão, look e som, a galera dança Se é pêrae e также Pancadão, Luque Zon Pancadão, Luque Zon Acesse Luciano CDs no Youtube E curta as melhores músicas do reggae remix do momento Que eu te daria Pelo que eu não me amas de las notícias E pra não sei o que fazer, pra que ser sim Para resolver o parecer no teu amanecer Para dar entre tu vez, a primeira ou a outra vez Não vai dar uma estatua de seus filhos Só que não há de um beso Que eu te daria que eu te daria Pancadão, Luque Zon Pancadão, Luque Zon Pancadão, Luque Zon Música 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 Pancadão, Luque Zon Música Pancadão, Luque Zon Pancadão, Luque Zon Música 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 da atualidade. DJ Tela DJ Tela ou Ferras Pedras DJ Tela We don't know how to drive no time we drive All I really know You're where I wanna go To put on me to do and let my time When I'm out so far but I can't find you But it's always like a mommy video When the sun goes down and the bed won't play I'll always come out and run this way Oh yeah I can't find you But it's always like You're where I go You're where I go I'll always come out PANCADÃO LUKIZON 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 DJ Titela. Titela. Tocando pedra. Pra galera dançar Pra galera dançar Pra galera dançar Se é pancadão, look e som A galera dançar Se é pancadão A pancada de som do pancadão, look e som A pancada de 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 som Só quer pegar lá, só quer pegar lá. 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 Só quer pegar lá. Só quer pegar lá, só quer pegar lá. Só quer pegar lá, só quer pegar lá. Só quer pegar lá, só quer pegar lá. Só quer pegar lá. Só quer pegar lá. Só quer pegar lá. Potência e qualidade. Pancadão Luxon. Pancadão Luxon. Luciano C. O Moral de Teresina Piauí. DJ Titela. Titela. Está sacudindo a galera. Tchau. 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 And you, my highest mountain peak My heart, my love You are my only son Because I'm with you I can be for you, I can be for you, I can be for you Because I'm with you I can be for you, I can be for you, I can be for you I can be for you Se é pancadão, look e som, a galera dança DJ Titela Titela Tocando pedra, pra galera dançar Luciano Cedez, o Moral de Terezina You are my final, the one desire to leave Blancadão, look e som I want it that way But we are too world apart Can't reach to your heart When you say That I want It that way Tell me why Ain't nothing but a body Tell me why Ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanted You say I want It that way And I Your fire Your one Design DJ Titella Titella Tocando dela Pra galera Dançar Tchau. O sucesso de Teresina. Tchau. O sucesso de Teresina. Tchau. 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 Luciano Cedês, o mural de Teresina, piauí. Lululuxon. Lululuxon de Teresina, piauí. Música DJ Tela, DJ Tela, sacudindo a galera, sacudindo a galera Música Música Se é pancadão, lucro? Que som, a galera dança Música 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 Bancadão do que som V-M-J, Titella, Titella Bancadão do que som Somebody to know, somebody to feel, somebody to have Just to know how it feels It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape All the day bleeds, and so now you fall And you're not here to get me full of it all I let my card down, and then you pull the rug I always get a kind of used to being someone you love Bancadão Luquezon, é sucesso It's easy to say, but it's not here to get me full of it all I let my card down, and then you pull the rug I always get a kind of used to being someone you love All the day bleeds, and so now you fall And you're not here to get me full of it all Bancadão Luquezon, é sucesso Bancadão Luquezon, é sucesso I want somebody to know, somebody to feel, somebody to have Just to know how it feels It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape All the day bleeds, and so now you fall And you're not here to get me full of it all I let my card down, and then you pull the rug I always get a kind of used to being someone you love I always tend to close my eyes when it hurts, sometimes I fall into your arms So be safe in yourself till I go back around You know the day bleeds, and so now you fall And you're not here to get me through it all I let my card down, and then you pull the rug I always get a kind of used to being someone you love I always get a kind of used to being someone you love DJ Titela, Titela, sacudindo a galera Pancadão, Luxon, Luxon 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 Pancadão, 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 Luxon Bancadão no Gizom 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 Se é pancadão no que sou, a galera dança. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Se é pancadão no que sou. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Se é pancadão no que sou, a galera dança. Por nada eu apareço na balada, por que eu amo a cachorrada, ama a cachorrada, toma sou danada. Por nada eu apareço na balada, por que eu amo a cachorrada, ama a cachorrada, toma sou danada. Vai na cachorra Vai na cachorra Vai na cachorra Vai na cachorra O sucesso de Terezinha Vai te pegar e pá Vai na cachorra Vai na cachorra Tem gente dela Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Vai na cachorra Ah, que é assim Bancadão, Luxon Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou Bancadão, Luxon Bancadão, Luxon No seu ouvido tá de volta Um recadinho pra sapeca Fluxo nas quebradas Tá tipo Mandela Quem gosta assim em praça E quem não curte observa Sabe como tá Sabe como tá Tá um vucu-vucu Na favela Vucu-vucu que é um vucu-vucu É um vucu-vucu que é um vucu-vucu É a pancada de som Do pancada de som Luxon Luxon Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Bota, bota, bota Vai fumando, relaxando enquanto eu vou botando Bota, bota, bota tudo na espiranha Vai fumando, relaxando enquanto eu vou botando Eu vou botando, vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Bota tudo na espiranha Bota tudo na espiranha Bancada Luxon O sucesso de Teresina Bota tudo na espiranha Bota tudo na espiranha Bota tudo na espiranha Bota tudo na espiranha Coração Bota tudo na espiranha Coração Bota tudo na espiranha Bota tudo na espiranha Bota tudo na espiranha Música 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 DJ Titela Titela, está sacudindo a galera Música 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 Pancadão Look e sol No comando, tem gente de tela Aqui sim é show Música 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 Pancadão Look song Música 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 Luciano Cedês, humoral de Teresina Piauí. Ah, que é assim. Brancadão, Luquizão. And I've got those feelings again. I guess I'm all confused about you. DJ Tela, DJ Tela, o Féu nas Pedras. Oh, baby, what can I do? I've been thinking about you. I've been thinking about you. I've been thinking about you. Oh, baby. I've been thinking about you. Brancadão, Luquizão. Hey, I can live with strangers. I want you walking away. She was my one temptation. Oh, I did not want her to stay. Deep down, I'm still confused about you. Oh, yes, I am, baby. Oh, yes, I am, baby. I feel so in love. Oh, baby. What can I do? I've been thinking about you. A pancada de som do pancadão Luquizão. Pancadão Luquizão. I've been thinking about you. Oh, yeah. I've been thinking about you. Catch you on my mind. I've been thinking about you. 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 Got you on my mind. DJ Titela. Titela. Sacudindo a galera. Gramm nao. �. I've been thinking about you. Bye. 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 Potência e qualidade Pancadão Luxão Luciano Cidês, o Moral de Terezinha, Piauí Pancadão Luxão Luciano Cidês, o Moral de Terezinha, Piauí Luciano Cidês, o Moral de Terezinha, Piauí DJ Tela, DJ Tela, sacudindo a galera Sacudindo a galera Pancadão Luxão Luciano Cidês, o Moral de Terezinha, Piauí Luciano Cidês, o Moral de Terezinha, Piauí Pancadão Luxão Luciano Cidês, o Moral de Terezinha, Piauí 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 Bancadão no Kizom Luciano Cedês O Moral de Teresina Fiauí Bancadão no Kizom Bancadão no Kizom Bancadão no Kizom I'm still in love With you, boy When I'm an awesome and a player And you know I'm not a stay I'm still in love With you, boy So good to try to understand That a man is just a man That's a love, that's a love DJ Titela Titela Está sacudindo a galera I'm still in love Yes, I'm still in love What a man, gotta do What a man, gotta do Girl, whatever I'm a promise And I'm bling bling for all the girl When I'm still in love With me fling fling controller girl I'm gonna make your head swell I'm gonna make your body swell I'm gonna make you wanna be My one and only baby girl Life stops at night I'm gonna make you feelin' love To keep you warm Girl, I never forget this kind of lovin' from your band I know you are drunk Let me just get a prop I love you, baby How the man, boy How do you get the little lovin' from your band You don't know how to love me I am nine, 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 no time Finna kissin' and sharp Not even how to kiss me How do you make your neck and out by step I don't know why Baby girl, baby girl, baby girl I love you, baby 母 Ah, 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 que é assim Brancadão, look e som But I'm a hosta and a player And you know I'm not to stay I'm still in love With you, boy So, girl, I can't you understand That a man is just a man It's a love, it's a love, it's a love I'm still in love With you, boy The blood's a lovin' from the start But you know we're at the fight That's the way I give my love I'm still in love Yes, I'm still in love What a man, what a man, what a man What a man, what a man, what a man What a man, what a man, what a man What a man, what a man, what a man What a girl I told me give I, talk love I, survive, bye, bye But when I run, she asks a question Why, why, why When me leave, when me say the girl I cry, cry, cry And it hurts for heart For tell a lie, lie, lie So don't cry no more Baby girl, for sure Just remember the good times Do ya know DJ Chitela Chitela Tocando pedra Pra galera dançar I'll show you again You don't know how to love me I am nine-a-na-na-na-na-time Find a kiss of the song You don't even have to kiss me I do me take you little out by song I don't know why Hey, baby girl I love you, baby Don't cry, 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 cry I'm still in love Música Bancadão Luxon, o sucesso de Teresina Luciano TV, o moral de Teresina, Piauí Aqui é assim, Bancadão Luxon Música 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 Bancadão Luxon Música 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 Bancadão Luxon Música 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 de Teresina Piauí Luciano Cedes o moral de Teresina Piauí Ela é talarista, ela é talarista Paga de parceira, joia do macho da briga Ela é talarista, ela é talarista Paga de parceira, joia do macho da briga Bancadão do que sou Quero ser tua amiga Nacer de cada noite Uma guerra de amor Não quero ser tua amiga Quero ser tua inimiga Nacer de cada noite Nacer de cada noite Nacer de cada noite Quero arriesgar Quero encantar Quero fumar con fuego E encender su amor Nacer de cada noite Quero saber o que nos faltou Para prender el fuego E encender su amor E se perdemos la razón E se perdemos la razón Cometemos un error Somos el mañana Que esta guerra no se acaba Y no se pierde en el amor No quiero agradecer No quiero agradecer Quero encantar Quero fumar con fuego E encender su amor Que nos faltar Que nos faltou E encender su amor Nacer de cada noite Quero fumar con fuego Quero fumar con fuego Quero fumar con fuego Quero fumar con fuego E encender su amor O que nos faltou Quero fumar con fuego E encender su amor Quero fumar con fuego Elé taladita Ela é taladita De frente dela, de frente dela, o ferro nos dobras. De frente dela, o ferro nos dobras. De frente dela, o ferro nos dobras. A galera dança. De frente dela, o ferro nos dobras. De frente dela, o ferro nos dobras. De frente dela, o ferro nos dobras. 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 O ferro nos dobras.